Música Saudações a todos os meus queridos noctívagos, aquelas pessoas que não dormem ou ainda não foram dormir, que são gente, gente noturna, que é mais perigosa, é mais interessada, é mais atenta, e portanto é uma honra fazer este programa para quem a estas horas da noite está acordado. Saudações ao povo da noite, à gente que é do outro lado das coisas e que faz um público excelente. Saudações a todos, gente da noite, aves noturnas, as pessoas que ouvem e veem televisão a esta hora, mais próximas e mais impiadosas de excelente público. Saudações. Saudações a todos, povo da noite, gente do escuro, irmãos da insónia, gente que a esta hora só vê o que quer ver, ou seja, o público ideal. Vamos começar... Saudações a todos, aos príncipes das trevas que a esta hora tardia estão a ver televisão. Hoje vamos começar... Saudações a todos, às aves noturnas que habitualmente me acompanham, e neste caso a solidariedade com essas aves noturnas ainda é maior, porque eu estou com um imenso jet lag depois de ter assistido à fase final da campanha eleitoral nos Estados Unidos, a uma noite eleitoral e a uma noite de avião, e, portanto, no seu conjunto quase mais de 48 horas sem dormir, mas não faz mal nenhum, pelo contrário, porque estas coisas só se testemunham uma vez na vida. Saudações à gente da noite que vê este programa. Há agora toda uma discussão sobre... Saudações a todos, saudações aos amigos do escuro, para aquela gente que povoou à noite e que vê este programa e que são, sem dúvida, os meus telespectadores preferidos. Saudações a todos, eu já devia ter desejado bom Natal a semana passada, mas isto é um pouco caótico, desejo esta semana. É certo que as aves noturnas que vêem este programa têm ritos muito especiais e, portanto, provavelmente comemoram o Natal de forma diferente, mas é que é que fica, pois, bom Natal para a gente da noite. Saudações a todos, saudações ao pessoal da noite, à gente da noite, às aves noturnas que vêem este programa. Saudações a todos, saudações ao meu bom povo da noite, a quem desejo bom ano. Saudações a todos, a este magnífico povo noturno que se deita depois da cruja de Minerva a levantar ao crepúsculo, ou seja, tudo gente cheia de sabedoria. Saudações a todos, em particular o meu povo das estrelas. Eu sei que nas cidades é difícil, com a poluição luminosa, ver estrelas. E às vezes o céu está inubilado, mas a verdade é que continua a ser o povo noturno, o povo das estrelas. Saudações a todos. Saudações a todos, quer ao povo noturno, quer ao povo diurno da boxe. Eu pensei que na boxe muitas vezes não é possível ver o programa sem ter que apanhar um bocado da repetição do tal jornal e ver um bocadinho de Marcos Mendes e depois ver o programa, mas enfim, são contingências destas coisas. De qualquer maneira, saúdo uns e saúdo outros. Não sei quais são os mais valentes. Enfim. Saudações a todos, às aves noturnas e ao povo da boxe. E em particular eu começo a achar que o povo da boxe tem uma coragem muito especial, porque para apanhar o ponto-contraponto tem que ver um bocado no programa anterior, normalmente o Marcos Mendes, e depois um bocado no programa seguinte e colar as duas coisas. Portanto, são os verdadeiros heróis da dedicação. Nós vamos hoje...